Aí você pode me perguntar, mas eu ainda sou estudante, ou então eu ainda sou recém-formado, não sei fazer plantas, não sei fazer memoriais que tive. Será que eu tenho espaço ainda? E a resposta é sim, porque você pode fazer parcerias para fazer esses trabalhos. Eu, por exemplo, eu não produzo mapas cartográficos. Foi uma opção minha não me dedicar ao estudo, a aprender a produzir mapas. Quando eu preciso produzir mapas, que é a grande maioria dos casos, eu terceirizo esse serviço. E esse valor, o pagamento desse profissional que vai fazer, não sai do meu bolso, sai do bolso do cliente, do empreendedor, porque está dentro da precificação.